Música Sou Deco, eu tenho 38 anos, faço parte do coletivo Bando Trapos aqui do Campo Limpo e do Espaço Cultural Cita. Bom, foi levantado essa questão do palhaço, né, dessa coisa meio... do nariz, né, que até foi da primeira vez que eu tive contato com o palhaço, foi da forma que eu aprendi também, né, desse respeito, mesmo com a máscara. E aí, eu acho que ao mesmo tempo que tem esse respeito, né, com os mestres, das pessoas que estudam isso, né, mas também tem um outro lado, né, de... tem pessoas que trabalham de uma outra forma, que tira isso desse lugar sagrado, né, que o palhaço ele tá ali, o palhaço ele tá na rua. Eu vejo muito a imagem, eu fiquei pensando muito sobre isso, a imagem desses palhaços que estão no cotidiano mesmo, né, que é o cara que tá ali no centro vendendo, fazendo roda pra chamar o pessoal, e ele junta uma baita de uma roda pra... fala que vai pular no arco de fogo, vai pular no arco de faca, no final das contas ele quer vender uma... a pomadinha lá que cura tudo, pomada que... com o olho do peixe boi, né, Então eu acho que... eu acho que existe, precisa existir o respeito, mas também tem uma coisa da gente poder se apropriar, né, da gente poder também fazer, porque senão fica sempre aquela coisa vindo da academia, e a gente não pode, e não deve, e por quê, né, sendo que a gente pode também experimentar, tentar, eu acho que traz muito essa... essa... essa oficina também do... do Tchakovsky, de falar assim, Não, o palhaço, ele tá na rua, né, ele tá no povo, e... e... e acho que isso nos dá a liberdade de... de... de poder explorar e se atrever mais, né, sim, existe o respeito, mas acho que a gente tem que se atrever, senão a gente não caminha também, né. Verdade. E essa... essa atividade acontecer aqui no Campo Limpo, você acha que é importante pro... pra... tanto pras pessoas que fazem, desenvolvem o trabalho aqui na região, quanto... é... ter esse intercâmbio com pessoas de outros lugares... Não, olha que interessante, né, tipo, tá acontecendo aqui hoje, e aí eu vi várias pessoas do... São Bernardo, Ipiranga, tipo, a galera se locomovendo pra vir fazer, e encontrei outras pessoas que já são aqui, é... do próprio bairro, Campo Limpo, Itapicerica, pessoas que são palhaços daqui, né, o próprio... o menino que é da... da trupe da Lana Preta, né, que ele traz um depoimento que foi muito interessante, que ele... Ele fala assim, não, a gente foi testando, né, a gente não tem uma formação acadêmica, né, a gente vai... vai se aprimorando, vai testando, traz pra... 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 pra sala, conversa, não deu certo, vai de novo pra rua, então é um laboratório também, é um exercício de pesquisa, né, que talvez não seja pautado por uma academia, que eu acho que é muito importante e válido pra gente também, essa busca, né. O Picadeiro transborda o mundo. Circus, Festival Internacional Sesc de Circo. 31 espetáculos para todas as idades. Três estreias mundiais em 13 unidades do Sesc, de 9 a 18 de junho. Realização Sesc. 3 0 Transcrição e Legendas Pedro Negri